Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus venha cuidar de você cada dia mais. Dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, que Deus cuide da sua vida espiritual perante a Deus. Não pelos homens, mas sim pela presença de Deus. A gente vai estar nesse momento aqui, vendo um estudo sobre vida de oração. O que é isso, vida de oração? Vida de oração é você andar com Deus diariamente e você orando diariamente que Deus venha cuidar. Porque a gente tem que viver vida de oração. Porque vida de oração é você orar, é vigiar, é cuidar, é proteger e fazer de tudo o que venha mudar a sua vida. Vamos estar vendo esse estudo. Sei que todos nós necessitamos da sua presença, tá bom? Olha a Deus e aponta o particular. Não deixe que o coração venha dominar a sua vida espiritual, mas deixe que Deus venha cuidar da sua vida espiritual. Não há tempo nem lugares impróprios de acrescentar a petição a Deus. Nada o que possa impedir relevar o coração no espírito de oração. Sincero. Bom pessoal, eu li aqui alguma coisa assim sobre o coração, mas a gente não pode orar pelo coração, mas sim pela cabeça, pela inteligência. Porque a inteligência é você pensar a respeito que você está fazendo de errado. Você não vai para o coração, mas sim pela mente, porque o coração é encanoso. O coração é encanoso. Porque o coração destrói até você mesmo. Porque nunca se sabe que o relacionamento se passa na minha vida espiritual. E sei que todos nós necessitamos muito na presença de Deus. Porque o nosso Deus é o meu Deus. E seu Deus e todos têm o Deus que venha cuidar da vida da pessoa. Vamos estar continuando aqui. Na rua, no meio da multidão, tem uma reunião de negócios. Podemos elevar a prece a Deus. É como você, por exemplo, se você está no trabalho, ou você está na hora de almoço, você pode até pedir a Deus no banheiro mesmo. Até no meio do serviço, que você estiver com vontade de ir ao banheiro, assim, olha a Deus. Pede a direção a Deus. Pede a direção a Deus que você vai conseguir vencer esse desafio. Esse desafio é cuidar de cada dia a mais. É cuidar, é proteger e fazer de tudo que vem, fazer coisas certas. Tá bom? Onde eu parei mesmo? Nenhuma reunião podemos elevar a prece a Deus, vindo a orientação divina. Mas assim que fez o Nenhuma, a quem citar sua orientação perante o rei. Não obediente, adquirido a comunhão. Pode ser contado onde quer estamos, que devemos manter continuamente a aberta do nosso coração. E pedir a Jesus habitar como o nosso Cerecial, o Pé de Espírito. Eu não sei ver um pouquinho, porque são as palavras que são difíceis, mas eu estou aprendendo a estar vendo e estar te orientando e conversando com você sobre a respeito disso. Tá bom? Então, o que eu vou interpretar dessa vida de oração? É você orar, é pensar, refletir, é cuidar, é ter cuidado que está na presença do Senhor. Não pelos homens, os homens só vão destruir a sua vida. Vai querer obrigar você a fazer coisas que você não deve fazer. E você não pode ser escravo dessas pessoas, dessas pessoas dos homens. Mas você tem que cuidar de você mesmo, que Deus venha cuidar da sua vida com Deus. Não que você esteja na vida amorosa, mas sei que todos nós necessitamos de estar na presença do Senhor Jesus. Porque todos nós necessitamos muito da presença dEle. Porque eu sei que esse tempo que Deus está dando tempo para você, tomou a decisão de ir com Ele. É mais importante de estar na presença dEle. O que é menos importante é você fazer coisas erradas e até o diabo te levar. Te levar para um lugar que possa sofrer todos os dias. É que muitas meiais de pessoas que estão no ano passado, está no mil anos, estão lá embaixo gritando, pedindo socorro. Pedindo que você venha ajudar essa pessoa. Mas todas as pessoas que estão no inferno, são as pessoas que fizeram coisas erradas. Coisas erradas. Que xingou, reclamou, e que malcatou, estrupou, bandidos, adulteradores. Todos os tímidos e todas as pessoas que estão lá, são as pessoas que estão sofrendo e não tiveram oportunidade de salvar a sua vida espiritual. Porque sei que todos nós necessitamos muito de estar na presença dEle. Mas você deve se cuidar. O cuidado é fazer que Deus venha guiar, te proteger e fazer todos os dias de entrar na presença do Senhor. Porque a gente não pode depender dos homens, mas a gente tem que depender da presença do Senhor Jesus. Porque eu sei que todos nós necessitamos muito da presença dEle. Tá bom? Vou estar orando por você. Eu quero que você venha ser ajudado através dessa oração de uma palavra que pode te ajudar. Mas eu acredito que você não possa acreditar nessas palavras. Mas basta você pesquisar na Bíblia, estudar e ver o que eu estou falando. O é o certo, o que é errado. Porque eu não sou bafanador. Eu não sou a pessoa que faz coisas erradas. Mas sei que estou fazendo o certo de estar te ajudando. Porque ajudar é bom. Mas se as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, se não querem ouvir o que está escrito na Bíblia, que não estão ouvindo essas coisas, é que são as pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Querem ficar se apegados a uma igreja física que você fica perdido. E dando para essas pessoas, os aproveitadores, os falsos profetas, que vai destruir até a sua vida espiritual. Entendam? Porque você está sendo membro, você está sendo dependente da igreja. Mas eu não estou falando mal das igrejas nenhumas. Eu não estou falando mal das outras igrejas que estão presentes em todo o Brasil. Eu não estou falando mal dessas igrejas. Se a pessoa quiser ir para a igreja física, a escolha é deles. Porque lá eu estou indo, nessa igreja física, e sei que eu estou aprendendo várias coisas. Mas a gente precisa despertar para poder estar lendo a Bíblia. E essa igreja física ensina um bocado de coisas. É ler a Bíblia todos os dias. É orar todo dia. É um monte de coisas. É um monte de coisas que eles pedem que você possa ler a Bíblia. Estudar a Bíblia. Proteger a sua reputação. Na sua vida espiritual. É não se apegar na igreja nenhum. Nem a igreja dessas coisas. É se apegar com Deus. Porque a igreja é só apenas um culto de oração. É um elevado que tem uma garagem alugada. Essas coisas assim. Para poder se reunir de falar a pregação da palavra de Deus. Eu não sou contra dessas igrejas. Mas se você quiser estar indo na igreja, a decisão é sua. Pode ir. A decisão é sua. Ninguém é forçado a ver esse vídeo. Ninguém é forçado a acreditar em mim. Não é besteira. Mas sei que o Senhor estará sempre com todos vocês. E creio que você venha a ser abençoado e cuidado diante da tua presença. Tá bom? Vou estar orando por você. Creio que todos nós necessitamos muito da presença do Senhor. Se eu me doer o Pai, eu peço ao Senhor diante da tua presença, que o Senhor venha a perdoar de tudo, ter falado aqui nessa live, que o Senhor venha a ter misericórdia de mim, que o Senhor venha a cuidar, abençoar e proteger essas pessoas. E sei que todos nós não somos nada diante de ti, mas creio que todos nós necessitamos de estar na presença de Deus. E eu quero estar mudando o meu comportamento. Eu quero estar mudando o meu jeito de ser. Eu quero estar mudando a minha vida e na vida das pessoas. E a gente tem que amar o próximo. Porque amar o próximo é ter cuidado. Cuidado de ser você mesmo. Amar o próximo é ter cuidado com vocês mesmos. E esse é o novo mandamento de Jesus Cristo. E a gente tem que amar o próximo com a mim mesmo. E sei que todos nós temos que ter união e cuidado diante de ti. Desde já entrego tudo nas tuas mãos. Entrego minha família nas tuas mãos. Desde já agradeço o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Todos que creram, digam amém. Eu creio que todos vocês vêm a ser abençoados. E todos nós necessitamos muito da presença de Deus. Porque a gente está aqui com o intuito de te ajudar. E esse é o objetivo do canal que eu criei antes de fazer isso. Eu criei esse canal para estar levando a palavra de Deus. A verdade. Somente a verdade. Mas sei que Deus venha me orgulhar de mim. De tudo que tem fazido na obra do Senhor. Tá bom? Um abraço. Tenha um bom descanso a todos. Independente do horário que você está vendo esse vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.